Olha, eu tenho aqui um vinho, cara, que eu acabei de abrir, achei fantástico, falei, por exemplo, eu preciso gravar um vídeo pra falar melhor sobre ele. Esse aqui é um lançamento da Quinta do Crasto, que é lá no Douro, lá em Portugal, e os caras são tradicionais em vinho tinto, aliás, adoro os vinhos deles, acho que são muito bons mesmo. Visitei a vinícola, que é fantástica, cara, você tem que ir. Se você for pra Portugal e for pro Douro, não deixe de visitar a Quinta do Crasto. Os caras tem uma piscina com vista infinita lá, é um negócio maravilhoso. Dá uma olhada no meu blog, que tem, falando um pouco mais, e vê o site da Vinícola também. Mas enfim, os caras fazem tintos, fazem excelentes tintos, e agora tem esse branco aqui, olha aqui, ó, Crasto Superior Branco, tá aí. Esse aqui é um vinho feito com duas uvas lá da região, e achei demais, deixa eu servir um pouco mais aqui pra mim. É um vinho que tem frescor, ele tem esses aromas gostosos assim de fruta, de fruta branca, tem um toque mineral e tal, mas ele tem complexidade também. Isso aqui, cara, com o bacalhau fica demais. Então, eu já aproveitei essas promoções pós-páscoa aí, que acabam esses preços altíssimos, já fui comprar meu bacalhau, vou fazer um, mas vai bem também com frutos do mar, vai bem até com umas entradinhas, mas isso aqui harmonizado com um bacalhau deve ficar fantástico. Então, tá aí essa dica desse lançamento, custa mais ou menos 130, 140 reais, aí depende do lugar que você for, né, depende da região também. Então, essa é a dica de hoje, esse belo vinho branco português, vale a pena provar, vale a pena conhecer um vinho um pouco diferente, branco aí, pra aproveitar esses dias quentes que a gente tem no ano inteiro. Um abraço pra todo mundo, um abraço especial pro Bruno, lá de Minas, e a gente volta em breve com mais vídeos. Tchau! Tchau!